A CIDADE NO BRASIL 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 E tinha a mania que era uma cantora da opera famooooosa e cantava com os lábis bem para a frente Eu quero sentir o beijinho de todos os meninos com os lábios bem à frente de chegar, que é a minha carinha. Vaguinha, dispara! Veja, boia, e sempre com a boia cheia canta. Boia, fica a estátua cheia. O galo, o galo que era um bocado durmo todas as manhãs, lá da escola o tempo aparecia encantado, e eu cantava tão bem que fazia assim. E nós vamos cantar a beijinho, agora? Boia cheia. O galo! Bom! Mais uma indiferenição que vimos aqui. Vamos fazendo um palo, nós nós vamos cantar a ikutas, cetera. Lindo, senhores e professores, caso não tenham a ser percebido, os vossos queridos alunos acabaram de chegar a um Fá sustenido, o que prova que é importante fazer sempre este trabalho. Quem conhece esta música? A CIDADE NO BRASIL Toda a gente do mundo conhece esta música, por isso que é toda a gente a tentar isto para acabar de acercer a nossa voz. Vamos experimentar agora um último verso aqui. CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL